Olá, simios, 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 simios e simios aí, valeu, 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 valeu galera aí Nosso canal aí tá com quase 4 mil inscritos aí, muito obrigado aí a galera aí que tá Fortalecendo, tá comentando, compartilhando, ajudando financeiramente de qualquer jeito De qualquer modo de ajuda aí, procurando no WhatsApp, procurando no Facebook, Abner Trovão Procurando no Instagram, Abner Trovão, agradecer, só agradece todo mundo Agradecer os haters do blusão aí, do cuecão aí, por me ajudar aí, nóis, é nóis, valeu, 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 valeu Muito obrigado, vou mostrar pra vocês aí o que eu tinha feito, mas não deu certo Aí ontem eu tinha, acabei de comer uns pedaços, peguei uns pedaços lá, uns pedaços dele, da carne, né Aqui ó, vou mostrar pra vocês, olha como que ficou Ó, 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 ó É gelatina véi, na cabeça do porco aqui Só que essa tá salgada, tá vendo, tá com pimenta Ó, essa aqui é a cabeça do porco, essa é a parte da cabeça E essa é a gelatina que a cabeça do porco fez, ó, tá vendo pode deixar ela cozinhar, ainda é assim que faz gelatina, para quem não sabe como faz gelatina, é com cabeça de porco orelha, se eu aproveitar que deu certo a receita, daqui vai ser a minha comida até acabar, tem mais uma cabeça a outra cabeça eu vou preparar mais ou menos parecida com essa, só que tem sem tempero nenhum que eu só quero pegar a gelatina, eu quero pegar a água, tá vendo ó, eu quero pegar essa água da cabeça do porco que é a parte da gelatina, para mim fazer uma gelatina doce de cabeça de porco, eu fiz já a salgada, essa é a salgada gelatina de cabeça de porco, é só cozinhar, até sair o osso, acaba ficando durinha na hora que você gela, tá ligado mais ou menos assim que eles fazem, só que eles desidratam depois, e aquela é a gelatina, aí eles colocam sabor, né é só jeito caseiro, aí eu vou ver se eu ensino a fazer uma gelatina de cabeça, uma gelatina caseira, como fazer gelatina em casa é sem gelatina, que eu vou ensinar para vocês, com cabeça de porco, hum, vou colocar a minha gelatina, minha gelatina de cabeça de porco, ó, hum, salgada, boa, hum, pimentinha, cebola, alho, que bom, tomate, pimentão, pimenta de cheiro, muito bom, muito, muito bom, muito bom, hum, 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 hum Ontem não ganhei nada, hoje também não ganhei nada, até agora não ganhei nada. Vamos torcer para aparecer algum tranco, um serviço aí no Maricachi, vamos lá. E é isso, simeus simeus, muito obrigado, valeu, valeu, valeu.